Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Depois de três dias fechadas, as casas lotéricas e agências bancárias tiveram a quarta-feira de cinzas movimentada. É, depois do carnaval, a rotina tranquila deu lugar à correria do dia a dia. Hoje volta tudo ao normal, nossa vida, o trabalho, né? E é isso aí. Todo ano é isso, né? Bancos, loterias e o comércio no centro de Manaus voltaram a funcionar. As agências bancárias estavam lotadas esta manhã. Gente que esperava até do lado de fora, a maioria para pagar contas de consumo. Teve até quem desistiu de esperar. Não tem nenhum caixa eletrônico funcionando. E aí eu vou ter que deixar para depois. Quem não quis perder tempo aproveitou e chegou antes de abrir. Mas parece que mesmo assim não teve jeito. Fila enorme. Estou me esperando abrir ainda, né? Até agora nada de abrir esse negócio. Nesta loja aqui, onde funciona uma lotérica, também tinha fila. Segunda-feira eu vim de manhã pensando que ia funcionar até meio-dia. Cheguei tudo fechado. Estou esperando desde 11h30 abrir a loteria para pagar as contas. E eu para pagar tudo? Deu, graças a Deus. Quantas contas? Três. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as contas de consumo, como água, energia, telefone ou carnês, que venceram nos dias 8 e 9 e foram pagas hoje, não houve a cobrança de juros. E hoje o time feminino do Iranduba enfrenta o Portuguesa de São Paulo na busca por uma vaga para a próxima fase do Campeonato Brasileiro de Futebol. O jogo vai ser às 8 da noite no Estádio da Colina, na Zona Oeste da capital. Essa é a última partida do grupo na primeira fase. O Iranduba tem 5 pontos e ocupa o segundo lugar, mas mesmo assim precisa da vitória para não ter complicações na próxima fase. Com a chegada da quaresma, a procura por peixe deve aumentar até 12% e a oferta também deve aumentar, porque as espécies que eram para estar no defeso estão com a pesca e a comercialização liberadas. Que eles são sempre os mais procurados nas feiras, todo mundo sabe. Muito melhor, mais saudável, né? Com a chegada da quaresma, os vendedores de peixes estão mais otimistas. Muita gente abandona um pouco a carne vermelha. Nesse período, a procura pelo pescado aumenta até 12%. E nesse ano, a oferta também deve aumentar, porque algumas espécies que eram para estar no período do defeso estão com a pesca e a comercialização liberadas. O Pacu, a Matrinchã, a Sardinha, a Pirapitinga, o Mapará e a Aruanã, que estão na época da reprodução, vão ser vendidos normalmente este ano. Estamos tendo essas informações dos nossos barcos de pesca que estão nas grandes calhas de rio. Há previsão nesses 30 para 40 dias chegar a bastante embarcações, inclusive com essas espécies aí que eram para ser proibido. E os preços, nesta época, variam de R$ 10 até R$ 100, dependendo da espécie e do tamanho. Tambaqui, Sardinha, Jaraqui, Pirarucu e o Pacu são os mais procurados. Depende do tamanho, né? O pessoal quer a quantidade também, né? É rariado isso aí. São pelo menos 120 toneladas de peixes distribuídas para as feiras da capital todos os dias, segundo a Federação da Pesca do Amazonas. E nesse período da quaresma, esse número pode ser bem maior. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.